Vamos lá, meu rapaz. Qual que é o seu last ban? Vai banir... ali! Tem um Bakasura open, mano, mas tem muita coisa open na real. Tem Hades open, tem... Freya open... não, Freya tá ban. Cara, vou fazer Artemis com a skin nova dela. E a Artemis rebufada. Ela agora tem mais HP. Ela... a Trap espota o cara. Foda-se pra mim, no duelo. E A2 tem menos cooldown. Acho que isso aqui já é God. Vida a base mais alto no começo e vida por nível. E tem a skinzinha nova, que é um sátiro de calça. É sátiro isso aqui? É um Fauno. Sátiro é o que tem um pinto duro? Tem uma metodologia que tem um sátiro de pinto duro. Eu tô maluco, tô confundindo as coisas. Ai, anubis de borda. Que legal, hein? Que maneiro. Que divertido. Nossa, eu acho que vou ficar muito feliz nessa partida. É o... Ele deu a minha live esse filho de uma puta, mano. Ah, mano. Você vai fazer o tio de ar, mano. Jogando de anubis. Não tem o... Tem a mitologia que é o sátiro tem pinto duro. Quer ver? Não quer ver, não posso mostrar. Sátiro. Olha aqui. Mano, a terceira imagem é o sátiro com a piroca duraça, filho. Pode mostrar a estátua ou não pode? Não, mas é uma piroca de respeito, filho. Tá ligado aquele cara que no salto com vara... O salto com vara, ele bateu a vara... Mano. Nu... Que isso, cara? Vou fazer um teste aqui, rapaziada. Pode dar merda, pode dar certo. Mas eu acho que é o plano. Que bonitinho que ficou esse skin, mano. Aí, Blacktip, você acha que eu vou ganhar de você, seja anubis ou de Atemis? Você acha que eu vou ganhar de você? Fecha a live, seu corno. Fecha a live, seu safado. Ai. Se tivesse a modalidade de salto na Avaro Chito, trazer o ouro para a gente. Hum, que papo é esse, mano? Eu já estudei mitologia grega pra caralho. Primeira vez que eu vejo o sátiro de Pinto Duro, estudei errado. Eu acho que o sátiro de Pinto Duro, ele é celta. Eu acho. Pô, ficou bonitinho essa skin, viu? Olha. Pertititinha. Pena que é meio furry, né? As pessoas que gostam dessas coisas vão ficar meio diferentes. Eu vou de blue porque eu quero... Mana. Aquilo é horroroso, velho. Vendos, pai. Que bom que eu tenho um blue agora. Né? Ele tem bits? Tem shell. É que ele deve voltar a minha ult, né? Geralmente. Ai. Que pintão. Que belo pinto. Nunca vi um pinto como este. Você pinta com meu pintor. Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Agora, se isso aqui é melhor do que isso aqui, não sei. Eu quero fazer isso aqui pra ter cooldown e ultar toda hora a cara dele. Talvez contra a luz não foi uma boa ideia fazer isso, né? Por causa que ele teve a impressão de heavy game de montar os campings dos caras aí. Nossa, ele fez game muito rápido. Olha... O Stunny corre! Ele sabia que eu tinha ult, por isso que ele correu. Será que é até bom ele ter corrido? Porque eu não quero gastar minha ult sem ele ter cooldown ainda Cara, essa aqui eu não tenho muita experiência de ganhar não, tá? Essa aqui eu acho que é menos 100 pra mim Só que... vocês não conhecem, eu vou tentar até o final Tá com pouco cold na minha frente pensando com um double buff, tá com XP na minha frente pra caralho Pega aí! Pega aqui! Pega aqui! Pega aqui! Mano, eu não tinha pensado nesse cartão, tem essa opção de colocar a trap no meteoro, velho? Que da hora! Pega aí! Eu digo que é menos 100 para mim na minha frente, velho? Vai tomar no cu! Pega aí! 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 Tá com meu barco pra você, pô! Ah, meu bispo era o shell dele, tá bom Só que ele tem mana e eu não tenho mana Ele tem muito life shield, puta que pariu Atacar-lhe uma pestilência e um fail note Ele não deu taunt, o boneco quando está morrendo ele fala É só porra Acho que o auto ataque era a Cal, né? Auto ataque! Conte cura do exército e tal Relaxa, eu tenho um plano Eu tenho um plano Aquele plano que nem me mata nem eu mato ele, eu acho Eu espero Porra, ataque ele porra, não ataca o porro do minuto não, velho Feel the lights, feel... Será que eu vou achar bastante desse, mano? Quando isso aqui muda É, é bastante defesa que aumenta, né? Ah, vou fechar, vou fechar isso daqui Parece que não pula pro fail note direto, sabe? Caralho, vou fazer isso, foda-se A T2, o que que muda? Ai Aproveitando que você estava com o pinto do sátiro na boca ainda há pouco Hum? Fiz seu treito do Karimi treinando o braço de forma diferenciada Ah, mano, não foi ótimo que ele fez isso Que vazou isso Não foi ótimo que aconteceu Que vazou isso, velho Ai Não, não vazou ele Tocando malakias, não Ai Porco maldito Pachal dele por nada meu, tá safe Pachal dele pelo meu... Pelo meu bids, filha da puta Eu vou... Estar bem Ai Ele errou, graças a Deus A tua torre middle está sob ataque A questão verdadeira é Só a peste e tanque se desgraça de boneco? Se você ficar ansiedade eu vou te matar, hein Nem vou, sou boneco nem pra cacete, velho Ah, velho, que desgraça é essa, mano? Problema, meu foda-se Ai, é foda, se eu morrer o pivô do salário mate Eu quero morrer, filha da puta Ai, é foda, se eu morrer o pivô do salário mate E os meus básicos, desgraçado Apenas vai ver o buff dele, né Falta o sinal Seu torre middle tower está sob ataque Agora eu vou cooldown pelo menos, né Falta as partidas em estar de volta Eu não tenho a net da Lumbus Pra baixar essa aqui rapidão Se não, ele tá louco Feel the lights Pô, como eu não tava com saudade De enfrentar a Lumbus na cor do dolo, velho Ele tava topando Não tava antes Ou não? Fechar a pestilência De 15% foi pra quantos de cura? Aqui era 15% Aqui vai pra 25% E depois tiro 5, 6 vezes Que desgaste de... Ah, filho da puta Tô desgraçado Ah, ele não morre Ele não leva dano Ele não leva nada Eu não quero morrer, rapaziada Eu quero morrer nessa porra pra caralho Questão, eu dou commit in skill? Ou dá-lhe ataque básico? Não, eu vou dar ataque básico, velho Foda-se Cadê fazer um exec? Mano, o bicho não leva dano, velho Vou fazer uma dominância, eu acho Mano, por que ele tá um rápido? Mano, ele tá andando errado do que eu, velho Que porra é essa? Não faz sentido Crita, crita Crita mais Mano, como? Ele tem 20 de cooldown Eu sofro o cooldown, cara Como? Não faz sentido nenhum Qual que é mais barato, na real? 2,500 2,200 Não, vou pelo mais barato, né Tá maluco Cara, não faz sentido, mano Eu sofro o cooldown E ele corre de mim A minha 2 da coisa que eu decidi 25 Ele corre de mim E não faz nada Meu desafio Foi eu pensando Foi eu pensando Esse é meu erro Pensar, tá ligado? De dever do brilho de ataque Basso normal com fatales E foda-se Olha o dano da desgraça, velho Tô dando essa desgraça, cara Num combo Vai se foder Minha 3 tira 100 de dano dele Vai tomar no cu Pisa aí seu cachorro Pisa aí seu cachorro Deu bem estar ele pelo menos Ao usar essa ult merda dele Sai de mim! A sua mãe tá na zona Seu cachorro desgraçado Mas é que é quanto? 1.600? Se eu uso o Beads ali insta Ele... Tira meu Beads E sem gastar ult Aí na próxima ult Ele me matava De próximo? O que eu buildo, velho? Fatales, talvez? Vai ficar no Kite Back? Mas como que ele já tem ult? Como? 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 Ele literal acabou de ultar em mim Tira da puta Filha da puta Deixa eu ver meu pinto bem grosso Desgraçado Sua mãe tá na zona Dando o cu Com o seu... Com a sua... Com a sua... Com a sua cotoquinha ainda Hum... Nada tem close, baby Cara, como? Ele não dá full cooldown E as vezes as vezes eles voltam junto com as minhas? Desgraça do caralho! E aí Você nem me anima? Claro! Eu me foda se eu fico feliz, né? Agora ele faz o head, tipo, insanamente Sem nem... Sem nem pensar É um negócio mais crítico da cheating, velho? Como que ele não tem blink, né? Ah, Nubis sem blink é um pouco menos perigoso Oh, nice beats dele pela minha ult E a minha ult volta rápida Eu tô de fatales Meu beats tá voltando Cara, deathbringa de cooldown Ou uma attack speed, rapaziada? Que que vocês acham? Aqui tá na mão de vocês Se eu perder o jogo não vai ser minha culpa Attack speed... Não dá-lhe Não dá-lhe Vamos na garota Nossa, aí eu não pulo Isso daqui não tem que mais Tem que usar essa aqui verde também, né? Essa aqui verde fica ótima Ela vai comprar no Cellar iamo As pedras mais finas, fechadas com as pedras mais finas de oque. Hum. Sinto as luzes, sinto a luz. Ah, descei de fatais, rapaziada. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui, mano. Eu quase consigo sair do range do Fire, velho. Ai! Eu saio do range do Fire. Olha o meu corpo. Tá, tô de bom demon. Vou tacar com o Dominance de R2. Vou tacar com isso aqui e bora. Oh, aquele red ali seria igual de eu pegar, hein? Com o red ele não consegue me fuder. É que se eu colocar a trepe nele quando ele tá me lutando, ele vai tomar o dano da trepe. Parece que não vai tomar o, 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 tá ligado? O stun da trepe. Nossa, eu quase vacilei não usando essa porta de 500 quando eu vi ele, velho. Cara, fatais, é muito doente. Eu consigo circular ele enquanto ele ulta. Acabou, será? Diz que acabou, por favor. Não é o maior com isso aqui não, mano. Esse aqui já me deu o estresse do elo dos anos 2020, tá ligado? Vai, filha da puta. Vai, filha da puta. Vai, filha da puta. Morte do inimigo. Desgraça, tia. O poder do Fatalis. E, obviamente, a Artemis Bufada aqui, ela com certeza carregou o jogo, tá? Ó, esse Vida aqui, ó. Esse aqui também, ó. Gato Nui, esse aqui também. Nossa, GG, GG. É isso sobre isso, GG. Obrigado, tchau. Ai. Tchau.